Olha, e as informações não param, o fim de semana aqui em Erechim foi agitado. Um carro invadiu uma residência no bairro Copas Verdes. O fato aconteceu lá na rua Tiago André Rossi na noite do último sábado. O veículo modelo Opala colidiu contra outros dois veículos. Segundo populares, o condutor apresentava sinais de embriaguez e logo após o acidente, abandonou o carro e fugiu do local antes da chegada da Brigada Militar. Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. O caso acabou sendo registrado pela Polícia Civil, que agora vai investigar de quem quer esse Opala. Possivelmente ele vai aparecer pra buscar o Opalão dele, né? Porque esse Opalão é um trator, né? Você vê nas imagens, não fez nada com o Opala, rapaz. Destruiu os outros, levantou portão, levantou muro e o Opala ficou firme. Esse é bom.